Ai, na minha casa sempre fui eu e minha mãe. Minha mãe nunca gostou de ir pra igreja, mas eu desde criança me apaixonei pela igreja. Sempre fui pelas amizades, pelos encontros, pelo louvor, pelos acampamentos de jovens. Sempre fui muito certinha com as minhas coisas, muito responsável. Por mais que a minha mãe era chamada do mundo e eu tivesse essa criação, eu amava muito a minha vida. Minha mãe sempre confiou bastante em mim. Eu sempre fui uma menina muito cabeça na escola, sempre fui muito dedicada, né? Mas eu não tinha amigas que não fossem da igreja. Até que um dia entrou uma garota na minha sala e nós nos tornamos best friends forever. E essa garota, ela era completamente diferente de mim. Um dia ela foi almoçar lá em casa e minha mãe, na hora que ela foi embora, minha mãe já soltou. Olha só, não gostei da energia dessa garota não, viu? Eu acho que ela não é amizade pra você, ela pensa diferente de você. Cuidado! Ah, eu ouvi minha mãe, entendi, mas ao mesmo tempo a garota tava me fazendo muito bem. Então, claro que eu não ia deixar de conversar com ela. Aí tinha um boizinho lá na escola que era o crush dessa minha amiga. E ele tinha um amigo, então eu e o amigo dele ficava tipo zoando os dois e fazendo aquelas brincadeirinhas de cupido, sabe? E os dois gostavam muito disso. Até que o jogo virou e os dois começaram a fazer isso comigo e com o amigo dele também. Começou a jogar as brincadeirinhas de cupido e eu e ele tava gostando disso. E foi quando nós combinamos de ficar no final da aula, na hora de ir embora. Bom, nós nos encontramos e começamos a dar os beijinhos, ficar mesmo, né? Ele foi lá em casa um dia, minha mãe viu ele, tipo se ele foi só até a porta da minha casa me levar, minha mãe cumprimentou. Minha mãe também falou, olha, eu não gostei da energia desse garoto não. Esse garoto aí também não é amizade pra você. Ah, para, né? Minha mãe já tava era de implicância com a minha cara. Vai ficar implicando com todo mundo agora? Ninguém tá bom? E olha que a minha mãe nem era da igreja, sabe? Pra querer que eu seja, tenha amigo só da igreja. Mas enfim, acabou que como minha mãe tinha falado aquilo, eu continuei ficando com ele escondido. Aí teve um dia que ele me convidou pra conhecer a casa dele. Pra ir lá conhecer o bairro dele, na real. Como ele já tinha me levado até a porta da minha casa, eu levaria ele até a porta da casa dele. Fui pega de surpresa. Algumas quadras da nossa casa, ele morava numa comunidade. E cara, ele morava numa bimboca, numa biqueira. Que eu fiquei com muito medo, muito medo mesmo. Porque assim, uma pessoa que nasce e cresce ali, cara, ela tá na casa dela, ela tá na área dela. Todo mundo sabe quem ela é, acostumado com ela. Agora, eu não. Eu não era dali. Eu nunca tinha colocado os meus pés ali. Então, eu sabia que não era legal e me sentia com medo, insegura, né? Me sentia em perigo, na verdade. Com o tempo, eu comecei a frequentar mais e fui perdendo esse medo. E eu comecei a perceber que eu tinha mudado um pouco a minha postura. Eu comecei a falar muito palavrão. Eu conversava falando um monte de gíria. Eu comecei a tratar as pessoas com mais agressividade. Eu deixei 100% de frequentar a igreja. As minhas amigas da igreja começaram, me cobravam, né? Tipo, você não veio, você não vai, cadê você? E eu comecei, tipo, cara, que garota chata, entende? Tipo, para de ser chata. Eu tô vivendo a minha vida. Se eu não fui, foi porque eu não quis. Eu não sou obrigada a ir, entendeu? Ou vocês gostam de mim assim, ou vocês não gostam. E, tipo, elas gostavam de mim, mas elas não queriam que eu tivesse nessa vibe, né? E tratei elas com muita falta de educação. Na escola também. De pouco a pouco, eu comecei a matar aula, pra ir lá pro bairro dele, pra gente ficar fazendo zoeira, comprar bebida, pra gente ficar bebendo, pra gente ficar beijando. Minhas notas foram lá no chão. Eu comecei a fazer amizade com uma galera muito barra, pesada. E, tipo, minha vida só tava desmoronando, desmoronando, desmoronando. E foi quando eu vi que aquilo não tava me fazendo bem. E eu comecei a falar pra ele o que que tava acontecendo, né? Tipo, comecei a chegar nele e falar, olha, eu não quero mais que seja assim. E foi quando ele começou a usar isso contra mim mesmo. Tipo, ah, você não quer? Beleza, tem quem queira. Vai embora, então. Entende? E, tipo, caraca, como assim você tá falando assim comigo? E quando eu vi, ele já tava abraçando outras garotas, conversando com outras garotas, tocando mensagem com outras garotas. Ele virava pra mim e falava do tipo assim, vou sair com a fulana. E eu falava, não, eu não quero que você saia. E ele me xingava, começou a desrespeitar, começou a brigar. E eu sofria, porque eu queria muito terminar com ele. Eu queria muito sair daquela situação. Mas eu me via completamente sozinha. Parece que eu não tinha mais ninguém, entende? E eu comecei a sofrer bastante por não ter força de sair desse relacionamento, de colocar um basta. E era assim, eu queria terminar, eu queria dar um basta nisso. E eu não tinha forças. Aí ele ia, pisava na bola comigo, me maltratava, me traía, brincava com os meus sentimentos. Eu sofria, chorava. E no outro dia ele aparecia como se nada tivesse acontecido, falando que me amava, que queria ficar comigo, que eu era a mulher da vida dele. Aí no outro dia ele fazia de novo. Ele brigava, ele me xingava, ele me enganava, ele mentia. No outro dia ele voltava, falando que eu era a mulher da vida dele, que a gente tinha que ficar junto, porque nenhuma mulher era capaz de suprir o que ele realmente queria. E eu fui ficando cada vez mais doente. Eu fui ficando cada vez pior. Eu fui ficando cada vez mais decadente. E quando eu vi, eu já era outra mulher. Eu não era mais aquela menina que eu era antes. E foi a minha mãe que me chamou e falou pra mim, olha, eu vou te falar uma coisa. Você, pra mim, é o maior exemplo de mulher. Você é uma menina cabeça, inteligente, forte, persistente, educada, responsável. Cara, o que você é pra mim, não tem palavras que descrevam. Mas, cadê? Cadê essa menina? Ela não tá mais dentro de você. Você se perdeu. Você se perdeu muito. E se você não começar a procurar essa pessoa que você era, você vai acabar tendo que tomar remédios e ir pro médico se tratar. Porque a vida que você tá agora não é a vida que você tinha. Essa menina grossa, agressiva, mal educada, falando esse tanto de gíria, de gente que eu nunca nem vi na minha vida, falando esse tanto de palavrão, desprezando as pessoas que mais te amaram na sua vida. Isso não tá certo, minha filha. E foi quando esse choque de realidade da minha mãe fez eu tomar coragem pra, sem comentar com ele, eu voltar pra igreja. Porque ele não gostava de jeito nenhum. E quando eu cheguei lá na igreja, meu Deus, na hora parece que Deus preencheu meu coração. Todas as minhas amigas encheram os olhos de lágrimas de me ver. Todo mundo me recebeu assim, de braços abertos, me apertou, me beijou, falou que estavam com saudade de mim, que eu era bem-vinda, que eu era querida, que eu era amada. E ali, eu comecei a ver o quanto eu era feliz antes de tudo isso. Do quanto aquelas pessoas ali queriam o meu bem e me amavam de verdade. O quanto eu era forte. O quanto eu ajudava outras pessoas. E que eu tinha me deixado levar. E aí, de pouco a pouco, essas pessoas foram preenchendo meu coração e eu fui me encontrando novamente. Eu persisti na palavra de Deus, eu voltei pra igreja, eu voltei a ser aquela pessoa que eu era. E Deus foi me dando força pra lutar contra aquele relacionamento. Foi quando parece que Deus falou no meu ouvido que o que eu vivi ali se chamava dependência emocional. De pouco a pouco, eu fui me apegando a ele. E aí, ele foi usando desse apego pra fazer graça comigo e depois ele voltava comigo. Porque ele sabia que eu não tinha coragem de terminar. Ele podia pintar e bordar com a minha cara que eu não tinha força suficiente pra sair dali. Então, na cabecinha dele, deve ser que passou assim. Ela nunca vai deixar de me amar. E foi aí que eu comecei a perceber que eu precisava de curar esse sentimento de mim e que eu não podia ter essa dependência em cima dele. E que ele tava me fazendo muito mal. Graças a Deus, eu consegui colocar um basta na situação. Eu sofri muito, foi muito difícil, foi muito doloroso o processo. E hoje, quando eu olho, eu falo assim, gente, como que eu tive coragem de me relacionar com esse ser humano? Completamente diferente de mim. Mas quando a gente tá apaixonadinha, a gente não vê isso. E é essa paixãozinha que vai cegando as nossas vistas. E aí, a gente vai abrindo mão de uma coisa aqui, de uma coisa ali. A gente vai pegando um pouco da pessoa aqui, um pouco da pessoa ali. E quando a gente vê, a gente perdeu a nossa essência. e agora a gente vive na essência de um outro ser, que não é nem a gente. Graças a Deus, hoje eu tô bem, eu tô feliz. Agradeço muito as minhas amigas que nunca me abandonaram, que abriram os braços e me receberam de volta. E eu digo a vocês que muitas das vezes a gente vive com uma pessoa que faz a gente infeliz por conta da dependência emocional. A maioria das mulheres passam por isso. Então eu te convido a fazer uma observação de si mesma. Será que você tá com a pessoa porque você ama ou será que você tá com a pessoa porque você tá dependendo emocionalmente dela e acredita que sem ela você não pode ser feliz? Porque se você hoje olha pro seu parceiro, é muito infeliz, mas sente que não consegue deixá-lo, você é uma dependente. Oi, minha cats, tudo bem com vocês? Eu trouxe essa história hoje pra falar sobre dependência emocional. A maioria das mulheres do Brasil, além de dependerem emocionalmente de seus parceiros, elas dependem financeiramente com o que fazem elas terem a dupla dependência e ter o duplo trabalho de sair desse relacionamento, né? Porque além dela sentir que ela não tem força financeira, ela ainda não tem força psicológica e emocional. Então, uma pessoa assim, ela primeiro precisa aceitar essa situação e segundo, ela começar a buscar através de brechas como ela pode sair dessa confusão de pouco a pouco porque infelizmente é muito difícil você cortar a dependência de uma vez e sair dessa situação. Você tem que ir aceitando de pouco a pouco e se curando e fazendo com que você saia dessa situação. Se você depende emocionalmente de alguém, se cuida, procura ajuda. Aqui no canal tem muitas pessoas que passam por isso, a gente pega experiências de outras pessoas, mas saiba que você não tá sozinha, saiba que o mundo não vai acabar se você deixar essa pessoa, saiba que a vida tem muita coisa pra te fazer feliz e que por mais que doa, passa. Por mais que machuca, passa. Você não nasceu desse homem, então você não precisa morrer com ele. Tá bom? Então, deixe nos comentários se você já passou por isso ou se você tá passando. Me mande sua história pra você mulher que conseguiu superar um relacionamento tóxico e abusivo, uma pessoa que te fez ter essa dependência. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.